MÚSICA Os nossos heróis MÚSICA Estreia dia 14 Paraíso na Seque Torna-te-me um Winx com o novo Ótimos Samsung E250i Winx Club Com oferta de bolsa e pendurante Bem-vindo ao clube Ótimos, de que é que precisas? Vai a ótimos.pt e vê como ganharam Ótimos Winx Club por semana Transforma-te num verdadeiro mago Com o curso de xadrez Harry Potter Descobre todas as regras, estratégias E golpes de mestres miliais Cheque-me-te! Coleciona o curso de xadrez Harry Potter Primeiro fascículo Torre Negra e Varinha Mágica Por apenas 1,99€ Cada vez que abres uma lata de Pringles Começa a diversão Com mais de 80 Pringles em cada lata A festa não tem fim Tu e os teus amigos Uma lata, 80 Pringles Diversão infinita Pringles, este verão, toda a diversão Num só pop Cheque-me-te! Coleciona o curso de xadrez Harry Potter E transforma-te num mago do xadrez Fascículo Torre Negra e Varinha Mágica Por um Eurói 99 SIC ao vivo Já reunimos milhares e milhares de portugueses Nas cidades, no campo e na praia Somos sempre recebidos com carinho, alegria e boa disposição É sempre a final Uma festa total Com verdade e emoção Porque em cada canção que cantamos Está Portugal Ao vivo, ao vivo SIC, SIC ao vivo Obrigado, Portugal Vamos continuar a percorrer o país E a ir ao seu encontro SIC ao vivo Estamos juntos Let's Crew Não vale fazer macacadas A próxima prova mete macacos E bananas Não vale meter água Muita mosca, muita mosca, muita mosca Esta é a melhor de todas E não vale andar às moscas Tchau, tchau.